Ei, 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 qual foi? Uou, 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 uou Aê E aí, mena, tá ligado que o teu tá perdendo a bala Esse aqui é o FP, eu prefiro FP do Trevala Bagulho é muito doido, tá ligado que tem fala Meu mano sabe que você é bosta, exala Ah, para de caô que eu vou mandando FP do Trevala, então faz o corte que cê tá precisando Bagulho é que é doidão, mandando disfarçado No disfarçado de MC que cê não é aliado O bagulho tá ligado que eu rima até o rano Já que você quer que eu corte, eu vou cortar o teu crânio Só você pedir, bagulho que é sincero Cê tá ligado que o teu nível aqui sempre é certo Mano, você corta o meu crânio e vai além Aproveita, pega inteligência que isso é coisa que cê não tem Cê sabe que cê é fraco, pega nos meus neurônios Que cê é fraco pra caralho, te chuta pra camada, te zônio Eu não vou pegar teu crânio, amigo, deixa eu te falar Porque teu queixo deixa muito pesado pra eu levantar O bagulho é muito doido aí, não dá pra eu carregar Nem abstrair inteligência, deixa eu te falar Nem o queixo é pesado, eu vou no seu caminho Pendura uma linha no seu berço que ele fica nervinho O bagulho é que serão, olha o tamanho dessa porra Você quer me gastar, mano, eu mando nessa zona O bagulho é que você tá ligado que eu tenho talento Ele serve pra beijar tua prima e tua irmã ao mesmo tempo Aí, você não entende, aí, tá ligado, mano, que o papo tu aprende Minha prima e minha irmã, para de ler o ler Minha prima e minha irmã, Joãozinho e Marcelo Vamos ver quem serão, o que que cê tá falando? Cê quer pegar minha irmã, fica à vontade improvisando Vai sentar pros coretos Vamos para o segundo round Vai sentar pros coretos Calma, calma, rapaziada Segundo round, segundo round, mais um minuto mil Nada aconteceu Nada aconteceu Nada Eu tenho que fazer pra você gravar Vamo, vamo, vamo Aí, segura Aí Ya, ao Segundo round nessa porra É tipo assim, ó Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver Tanque Mas isso é roda cultural Porra, batalha do tanque Cê não manda rima boa É, batalha do tanque cê não manda rima boa Você veio do Rio, mas pena que cê vem a cor Na verdade cê vai usar o que a mina falou Mas ela nem é minha irmã Por isso que cê é perdedor Eu sei que todo dia você dorme com esse cabaço Eu sei que todo dia você dorme com esse cabaço E novinha, janta no Leblon que eu te satisfaço Vamo, vamo, vamo Ai, tá suave Eu me juro Que cê é um cabaço E sem perder a linha Eu posso ir fechadinha E ganho fechadinha Oi? Aí Aí ele vira, bandido vira Aí todo mundo fica quieto Vamo, vamo falar Ah, o bandido vira Brincadeira FP John Roba no centro Barulho que gostou da Emily freestyle e da MC John Roba no centro Barulho para FP Barulho FP Barulho John Barulho que ganha terceiro round Nada a ver Deu mais barulho para um MC aqui Dos dois MCs que tem que ter terceiro round Nada a ver Só levanta a mão aí que eu vou decidir pro MC FP Só levanta a mão FP O que ele falou? Deu mais barulho pro MC do que eu fui Eu entendi Jefferson FP de novo rapaz Só levanta a mão de B aí Pô, não né Dependendo de aqui estamos fudindo Valeu, valeu, valeu Agora só John John encamina esse dois Vamo lá É mano, na mão E complica É MC John